Música Muito obrigado aí pela festa Criança Feliz 2022, que venha 2023, contamos com vocês e muito obrigado a todos que participaram. Sucesso total essa festa, a gente fica feliz com o acontecimento, muito honrado, muito honrado. A todos os voluntários, muito obrigado, aos patrocinadores, obrigado mais uma vez, a todos que prestigiaram a festa. Música Cortei meu cabelo e me fiquei bonita. Eu diverti muito e cortei meu cabelo. Música Eu não poderia deixar de vir aqui e prestigiar o grande evento que está acontecendo aqui no bairro Vila Nova. Agradeço enquanto moradora pelo belíssimo trabalho aqui com as crianças. É muito gratificante ver o sorriso no olhar de cada criança que está aqui hoje. Hoje a gente distribuiu algodão doce, picolé, cachorro quente, com refrigerante, entregamos guluzemas, entregamos brinquedo também. Música Oi, o meu sonho era ter esse brinquedo aqui. Agora ele se realizou. Música E também fizemos o torneio de travinha com premiação para o primeiro, segundo, terceiro e quarto colocado com troféu e medalha. Música É campeão! Hoje superou a expectativa, a gente esperava em torno de 500 pessoas, deu muito mais que isso. A gente queria atender a todos, mas infelizmente fizemos na fichinha, algumas fichinhas terminaram, mas eu fico muito grato em saber que tem pai, mamãe feliz com o nosso projeto. É minha primeira vez que eu estou participando aqui do evento, aqui no Bar Vila Nova, várias brincadeiras, pula-pula, escorregador, pintura, jogo. As crianças estão amando essa participação e vamos divertir, né? Ser criança é ser feliz. Foi muito maravilhoso, cachorro quente, refrigerante, tem também picolé, tem brinquedos, tem escorregador, pula-pula, foi muito bom. Eu brinquei muito aqui, foi muito legal essa tarde, fiz tatuagem de golfinho, tem vários tipos de tatuagem, tem pintura no osso, foi muito legal hoje aqui na facinha. Eu amei minha tatuagem muito! Música É uma tarde de lazer, para que o Dia das Crianças seja ainda mais um dia especial. Música Oi gente, como é que vocês estão? É aqui, está muito legal aqui, tinha pula-pula, a minha tarde está tão legal. Música É um momento onde a família está trazendo o seu filho, a sua filha, então é um momento de interação. E a gente realiza com muita alegria a Festa Criança Feliz. Música Festa Criança Feliz 2022 e aguardem, em 2023 a gente vai fazer um melhor do que esse ainda. Música Festa Criança Feliz 2022 e aguardem, em 2023 a gente vai fazer um melhor do que esse ainda.